Foi autorizado o reajuste das tarifas dos aeroportos. Serão aplicados os novos valores nas taxas de embarque, conexão e pouso. A Agência Nacional de Aviação Civil também mudou as tarifas de armagenagem da carga importada e exportada dos aeroportos públicos administrados pela Infraero. Os reajustes que ocorrem em todos os anos passam a valer daqui a 30 dias.